Coisa absurda, cara. Eu que sei, eu que sei. Mas meninos, cara, que prazer receber vocês aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô. Isso é nosso. Denis, a gente acabou trocando uma ideia aqui um dia desse, eu fiz aqui uma live do nada, a Bri, cara. E quais são as novidades do Grupo RDS? Antes de mais nada, já vamos começar pelo final. O que vocês têm de novidade? Não vieram só pra me ver aqui dentro do estúdio da Rádio Novo Metrô, né? A gente vem pra trazer muita novidade e um trabalho novo que já, já... Mentira. Já tá na pista aí. É, vai. Música nova. Música nova. Logo, logo. Um trabalho novo. A gente tá muito feliz, né? Música nova. Música nova. E de vocês, tem compositor na RDS? Tem, tem. Bruninho é compositor. Tem, Bruninho. Ah, chegou, chegou, chegando. Cheguei pra cima. Bruninho é compositor da música. Cara, e me diz uma coisa, eu tenho algumas curiosidades, eu sempre gosto de dizer, cara, que dentro do ecossistema que nós vivemos no planeta Terra, só tem três animais que são extremamente curiosos. Primeiro é as mulheres que ainda tem que fazer, né, cara? Depois vem o jornalista e depois vem os radialistas. Então eu também tô no topo ali da cadeia, cara. E a pergunta que não quer calar pros meninos da RDS, o pessoal que não conhece, e vai estar conhecendo hoje pela primeira vez, meu, eles trampam, vocês ficam, vocês respiram junto praticamente, porque vocês se encontram praticamente todos os dias. Praticamente não. Final de semana também. Todos os dias, praticamente. Meu, e como é que é essa convivência, cara? Casal, casal. Como é que é essa convivência? Vocês brigam, tem dedo na cara, como é que é a situação, cara? Toda hora. A gente é pior que casal. A gente é pior que casal. Pior que homem e mulher. A gente briga, mas no final ali tá tudo certo, a gente se abraça. Mas tem dedo na cara, uma navalhada no pescoço, o pessoal não sabe o que tá conhecendo agora, cara. Os guris trabalham. Meu, é o trampo, é a melhor mistura que existe dentro da normalidade. Agora nós, homens, que estamos mais metrosexuais, que vamos com mais frequência dentro do salão. Imagina tu chegar dentro do salão de beleza, no salão de beleza não, isso aí é lá da minha mãe. Chegar numa barbearia, num barbershop, tem essa parada, né, cara? Aí tu chega dentro pra cortar teu cabelo, quando vê do nada, tá os guris. É isso aí. Eu costumo dizer que eu vejo eles praticamente todos os dias, porque quando a gente não tá ensaiando ou tocando, eu passo ali pra... Já não tô num dia muito legal, né? O Xu faz um cafezinho bem bacana. É delicioso o café, cara. Me sento, tomo um cafezinho, daqui a pouco, ô, Denis, vamos cortar? Aí o Denis não tá meio que nos dias dele, não, vamos cortar sim. É isso aí. Que legal, cara. E aproveitar também, Xu Stories, né? Não, tem tudo lá, cara. Tem barbearia. Barbearia. Ah, homem, tá ruim de pegar o homem. A gente tava falando de Jossuel, lá de Canoas, lá, mas o Xu... Não é mais apenas Xu Hair, né, mano? Tem. É de tudo um pouquinho, né? Esse ano é antigo, já. Eu vou fazer aqui, por mais que ele não... Não trouxe um tênis, eu já pedi pra ele um tênis 46, né? Por mais que ele não traga. 46. Por mais que ele não tenha... É uma coisa normal, né, cara? Tu vai olhar hoje em dia as crianças aí, as crianças de 12, 13 anos, tão tudo do meu tamanho. Mas eu queria falar pra vocês aí, o pessoal que tá curtindo, o pessoal que é do Vale dos Sinos, região metropolitana de Porto Alegre, cara, eles trabalham juntos no Guajuveiras, bem na entrada ali do Guajú. E, cara, tu chega lá simplesmente pra cortar o cabelo, se tu for numa cesta, mano. Se o cara for solteiro, tá tudo certo, mas se for casado, lascou, porque tu sai dali com o cabelo cortado, tu sai dali com roupa porque tem mais roupa. Trajado. Tem roupa, tem tênis, tem relógio? Tem. Perfume. Tem relógio, tem perfume? Tem. Perfume, creme, tudo, tudo. Tem a banda de pagode. Tem a banda de pagode. Meu, é a caverna do dragão, tá ligado? É a caverna do dragão, cara. Inclusive, que é a rapaziada que vai lá quando não conhece o trabalho, eu boto o áudio da Nova Metrô, boto aquela resenha que aconteceu aqui, e o pessoal fica... Olhando pra cima, assim, e me olhando. Olhando. Eu acho que é ele. É ele. Aí eu... Não, olha os gurinhos. Olha, meu, cara, eu tô te olhando na televisão, que legal, né? E as pessoas ficam muito felizes. E acontece também, porque vocês fazem todo o circuito ali de canoas, região metropolitana e tudo mais, acontece de tipo, os caras foram pra curtir um pagode do RDS, quando vê do nada, cai lá no salão do churro. E aí não fala, ô, meu, mas eu vi vocês tocando, então acontece isso também, né? Acontece, acontece. Acontece de a gente ir no mercado e as pessoas... Meu, mas tu tava cortando o cabelo, mas eu te vi ontem na música e... Agora? Que legal, cara. Agora mesmo, mas vindo pra cá, a moça não falou? Eu conheço os guris. A moça falou aqui do lado, eu conheço os guris. Que legal, cara. Falou com esse eu, meu Deus do céu. Coisa boa. Meu, isso é fruto de um trabalho que vocês fazem, que é absurdo aí, comandado aí pelo churro. E eu queria que vocês trouxessem aqui, até antes da gente trazer as novidades, já que a gente já... Já fiquei sabendo do spoiler, né? A gente já deixa esse spoiler aí pro pessoal. Quanto tempo já tem, cara? Porque eu confesso pra vocês, eu sempre gosto de trazer isso, que eu acho que é a segunda ou terceira entrevista, acho que comigo, acho que é a segunda, não sei se vocês passaram pelo Júnior. Eu acabei conhecendo vocês através do Maurício, dono lá do Brother Pub. E eu, cara, eu nunca vou esquecer, cara, ele falando uma parada, eu fui lá pra fazer uma parceria da rádio, e ele falou, meu, tu conhece, já ouviu falar no RDS, na Roda de Samba do Churro? Eu falei, não, cara, não conheço. E ele falou, meu, leva os caras na rádio, porque eles fazem um pagode diferente. É uma parada que surpreende. E ele me deixou extremamente curioso, só que quando ele falou com ele, ele me aguçou demais, eu fiquei extremamente... Eu já sou curioso, né? E aí que eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês, lá no Coxa, e isso eu tô dizendo pra vocês, coisa do ano passado? Não. 2020, que eu troquei essa ideia com o Maurício, foi, eu acho que nós estamos em 2024, 2022. E aí é ali que eu comecei a acompanhar o trabalho de vocês, ver o que era a explosão do Coxa, o que vocês levavam pra dentro lá. E de fato, cara, vocês fazem uma batucada diferente, mas quanto tempo tem já o RDS? No mínimo, uns 5 anos, 6 anos. 6 anos? De 5 a 6 anos. De 5 a 6. Olha que loucura, cara. Eu ia falar 5, mas provavelmente... Olha que loucura, velho. É isso aí. E começou assim, começou despretencioso no salão. Eu não lembro de ter trocado essa ideia com você, você começou despretencioso, se o show... Ah, meu, vou pegar esses guris, vou... Olha, a melhor pessoa pra falar isso aqui. Começou... Presidente. No evento que nós fazíamos lá, e tinha uma banda que tocava. Aí, a banda não quis mais e tal, e aí o dono na casa veio, faz vocês uma roda de samba. Daí o Dennis, porque eu não entendo nada, eu caí no site de paraquedas. E aí o Dennis fez, fez montou, e era outro nome. Aí não deu certo, e aí ele, ele que entrou na minha amiga, vamos fazer roda de samba do show, e eu não queria... Tá, mas os guris já trabalhavam contigo? O Dennis, sim, o Dennis trabalha comigo há oito anos já. Caramba! É, meu, é barbeiro... Ah, isso, eu não tinha perguntado pra vocês, há oito anos. Ele é barbeiro, eu conheci ele, ele é barbeiro, nem conheci. Que legal, cara. Aí ele foi lá, e aí de lá a gente começou a fazer novos projetos. Então, surgiu lá no evento que nós fazíamos, entendeu? Um evento que nós fazíamos lá na... no Big Bar, lá, né? Que é uma casa nossa. No Big Big, cara. No Big Bar. Ah, não, 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 não. Deixa de ser... Xô, tu tem que parar com essa tamania de tu querer ser egoísta. Não é teu, cara. O Márcio, tu tem que dividir com os guris, cara, também. Porque o Márcio também tem um pouquinho meu, também. Acho que não tem quem não goste do Big Big, né, cara? Começou lá, então. Lá é onde os guris se soltam. Lembro, lembro, lembro dessa resenha que tu falou que tinha começado lá. Até, até... Tu pode fazer aqui uma marketzinha pra eles, porque ele merece lá, né? É um cara que é nosso, né? Ele merece, cara, ele merece o mundo, cara, de fato, assim, cara. Dia 19 de setembro, agora tem o aniversário do Big Bar, com muitas atrações. Então, o pessoal fique ligado e, ó, se dirigam pra lá que vocês não vão se arrepender. Cara, é muito bom e ele tem o atendimento... O atendimento dele, cara, que ele dá pra gente é praticamente muito semelhante ao que o Marquinhos faz no campo do Perica. Porque ele te abraça, cara, ele te... Meu, ele te... E não é só essa questão junto com os artistas, é com quem vai frequentando a casa ali. Quando vê do nada, agora ele tá surtando, tá largando... Ah, larga umas coisinhas, pros gritos ao mar. Meu, ele é loucura, né, velho? Não, lá é... É bacana. E tem outras casas que a gente pode... Na verdade, se for parar pra falar... Todo circuito. Todas as casas que são estouradas hoje em Canoas, quem começou foi nós. Não tem o que falar. Todas as bandas tocam, mas a gente deu o pontapé inicial e a coisa pegou preço. Então, eu queria deixar um abraço aqui pro Big Bar, pra Boleiros, pro Coxa... Boleiros com o Bruno, Coxa com o Dudu... E o Big Bar com o Marcio. E o Big. Isso aí. E tem mais casas também lá, né? Os guris me lembram agora, que agora não vem aqui. E a Essência, a Essência lá do Chandler, vocês tocaram também. A Essência eu acho linda, aquela casa, cara. Sim. A Essência é linda demais. E tocaram por todas. Todas. E aí surgiu lá que surgiu a roda de samba, né? Que legal, cara. Seis anos de existência. Seis anos de existência. E tem muita novidade aí. Vai perguntando o que eu vou falar. É, não. E eu vou... Tem coisa que nem eles sabem que eu descobri hoje. Olha aí. E eu queria falar sobre isso, porque, tipo, eu queria... A gente sabe como é que é o mercado. Eu sempre gosto de dizer isso. A gente, pra querer lidar com samba e com pagode no Rio Grande do Sul, a gente tem que ser meio doente. Eu sempre falo isso. Porque, tipo, é um estado extremamente falido. E eu sempre falo isso, cara. Que eu sempre... Estado falido, vírgula. Não estou sendo político. Estou sendo realista. É um estado falido. Que passou por pandemia. Passou por enchente. Meu, é complicado, cara, trabalhar com samba e com pagode na área do entretenimento. Mais precisamente no Rio Grande do Sul. E vocês já tinham todo esse trabalho. Mas eu queria saber de vocês como é que foi, depois de participar desse trabalho aqui. Que foi onde a gente parou. desse trabalho aqui. Abriu. Como é que ficou? Como é que foi a aceitação do RDS depois com esse material audiovisual que ficou massa demais? Como é que foi essa parada pra vocês? Abriu mais portas. Como é que foi? Abriu, abriu. Abriu e continua abrindo, né? Sim. Continua abrindo. A gente está começando a ganhar terreno, ganhar espaço. E tudo é um contexto, né? A música, a nova metrô. Agora a gente trouxe, conseguiu trazer esse cara pro nosso lado, que é o Bruno, que é muito conhecido aqui em Porto Alegre. ele também ajuda a abrir portas, porque ele chega e o pessoal, não, só um pouquinho, tá junto. Pegando um ganchinho, o Bruno tocou aonde? Esse ganchinho dele, né? A gente não chegou a trocar essa ideia. É uma bandinha meio, mal conhecida aí, chamada Doce Paixão. Ah, tá. Então, ele é pouco conhecido aqui, nessa área aqui, né? Então, a gente está ocupando espaço, e todo mundo ajuda, entendeu? Eu tenho, eu também sou, graças a Deus, tenho muito conhecimento aqui, ele tem, os guris tem lá, eu tenho lá em Canoas, então, a gente forma um time, uma equipe que cada um tem um pouquinho, e isso agrega, né? Então, a gente está ocupando espaço devagar. Que legal, cara. E estouraram a bolha, né? Que é a tão famosa bolha que existe dentro de Porto Alegre, porque é importante dizer que vocês conseguiram, eu acho que, e tipo, vieram naquela parada de nego velho, né? Comendo pelas beiradas. Porque eu, particularmente, lembro de vocês tocando ali no centro, no centro histórico de Porto Alegre, fizeram também, depois tu me corrija, ou agrega mais, tá? Pelo que eu consigo acompanhar vocês. JP, e também, um ponto, só ponto bom, né, cara? Um ponto onde fomenta de verdade que é o filé que todo mundo quer, né? Ter essa oportunidade. Que foi o centro histórico de Porto Alegre, JP, também tocaram aqui com o meu parceiro Rodrigo no Bar Exportação. Falei errado? Não, ali é... Ali é quinzenal, não. Que aí virou um semanal, né? E veio na verdade ali na casa com nós, hein? Com nós. Faltou alguma... Nós tocamos agora sábado no Reduto também. Olha que loucura. O pessoal nos abraçou lá, show de bola. E samba de rei também. Samba de... Ah, mentira. Samba de rei. Ah, samba de rei não é barulho. Sério? Fizemos história lá. Tem, tem, tem. Tocamos na Saldanha, por causa do Sambéi voltamos, tocamos na Saldanha agora. Que legal, cara. Como banda principal, dois domingos atrás. Sem precisar passar um pacotinho, Mãe de Santa, aquela coisa toda, nada. Ainda não precisamos, né? Ainda não precisamos disso. Que legal, cara. Que legal. E é uma parada extremamente difícil. Isso se chama competência, né? É verdade. Porque eu não gosto de ser polêmico. Jamais, 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 jamais. Já fui polêmico. Agora dei uma segurada no BO por causa do Júnior e o Maurício me colocaram no pé no chão. Mas a gente sabe a realidade, porque tu também é empresário, né? Tu acaba sendo contratante. Tu sabe como é que funciona. Mas quem consegue, de fato, sorar a bola, o cara tem que ter muita, primeiramente, eu acho, persistência, depois qualidade e saber vender o seu peixe, né, cara? Porque não é assim pra entrar dentro de Porto Alegre, né, cara? Porque o detalhe é o seguinte, né, Zé? Tu até chega no lugar. O problema é tu ficar e voltar. Fidelizar. Exatamente. Tu tem que voltar. Entendeu? Então é o que eu sempre falo pros guris. Vamos com calma, com paciência, sem passar por cima de ninguém que vai chegar a nossa hora. E aí chegou esse menino pra agregar agora? Começou agora pouco na noite de Porto Alegre? Agregou muito. A gente agradece, ele aceitou a parada porque não é fácil, porque ele não precisava, né? Ele tocava por aí todo dia, mas ele viu a banda, inclusive no evento solidário que nós fizemos do JP pra ajudar naquela vez que caiu lá. E ele viu a banda, gostou, e chamei ele pra conversar e ele, não, então se é assim, aí tá aí, aceitou o desafio, que é um desafio, né? Então, todo mundo se ajuda, né? Que demais, cara. Que demais. E estarão também presentes, então vamos começar a falar já das novidades, 15 horas e 36 minutos. Daqui a pouco a gente vai... Calma, Denis, que hoje a pouco ele já... Tua voz já também. Antes de falar das novidades, eu queria também lembrar o pessoal que foi até acelerado também, tipo o Junior Belo. Como assim, cara, vai estar no Acústico, Novo Metrô, volume 3? Como assim, já semana que vem? Já tava já com o engatilhado, meu, vou fazer, como é que foi essa questão pra vir de novo? Cara, o Junior sempre me chama, né? Ele sabe que o desafio é comigo, né? Se tu disser que eu não vou conseguir, eu vou lá, sangue, mas eu te mostro que eu consigo. Aí eu converso com os guris e, vamos lá, estamos contigo. Então, estaremos presentes mais uma vez nesse trabalho maravilhoso, top, qualidade, abre muitas portas. Nós estaremos no próximo agora, que é dia... Dia 13? Semana que vem. Isso aí. E lançando a música nova, né? Que vai ser Estouro. Música é diferente. É, tá. E essa música nova, da onde que surgiu? Veio de fora, veio de dentro da banda? Como é que é? Da onde que veio essa canetinha? Essa vem do Rio também. Eita. Vem do Rio lá. Que é o Abraão Campos lá. De novo ele? É, ele é nosso parceiro. Ele tem muita música boa lá. A gente faz umas parcerias boas lá. Então, mais uma música dele lá, que vem de lá e vai vir mais ainda. Agora tem o Bruninho também, que vai estar começando a canetear. Vamos regravar alguma coisinha que já tem. Para nós fazer um... Daqui a pouco vamos fazer a nossa ideia. Daqui a pouco fazer um audiovisual com as nossas músicas. Segura essa informação que primeiro eu quero ouvir. Denis, eu gosto dos dois cantando, cara. Mas um pouquinho de cada um para a gente... Porque eu sempre falo que bem organizadinho todo mundo se diverte. Pode ser? Pode ser. Pode ser contigo também? Queria te ouvir. Grupo RDS, diretamente de Canoas, aqui no estúdio da Rádio Nova Metró para vocês que estão ligados aí com a gente na programação da Rádio Nova Metró. Mas sem a câmera se acabar... Vamos embora, vamos embora. Mais uma música de trabalho do grupo RDS. Essa tocou muito na Rádio Nova Metró. Aí, assim, ó. Fala aí como você está Você mudou bastante Eu já sei Esse teu olhar Não me vejo com saudade Aê, mais lá. Mais da última vez Que eu te vi Você partiu Sequer olhou pra trás E eu na chuva ali Parado Com o texto decorado Sem ninguém Pra escutar Júlio Eu não queria Eu não queria te culpar Desabafei Eu não devia Mas só Deixa eu falar O que eu tentei Naquele dia Vamos embora Pra ter você Muito boteco Eu vou nadando Até o champão Eu quebro até Meu violão Eu faço samba Sem pandeira E sem cavaco Sem pandeira E sem cavaco, né? Mas vamos longe Vamos longe Que loucura Imagina você Cortar o cabelo Escutando esses caras Enrola isso, cara De vez em quando Tô tocando ali Do nada, cara Uma vez A gente tava ensaiando A gente já tava Atrasado com o ensaio E eu tava Atrasado ali Cortando o cabelo E eu disse Cara, pega aí o violão O cara não vai se importar Pega aí E o cara Meu, tu acredita Que o cara Dormiu escutando a minha voz Que loucura Que é uma voz doce, né, cara? Dormiu escutando a minha voz Meu, coisa linda Doce como mel Coisa linda Que legal, cara Que legal Que privilégio Ter você fazendo Você tá fazendo isso aqui Dormindo na hora Da navalha ainda Na hora, na hora Dorme aí E a gente anda E pra ver Você, viu? E ele Foi bom Que demais, cara Cantando o ouvido Meu homem Mandar um grande abraço Aqui pro pessoal também Deixa eu mandar um abraço Aqui pro pessoal Que tá ligadinho com a gente Mandar um beijo pra Já foram na Rádio Negritude? Não Não tivemos prazer Ainda não É, mandar um grande abraço Pessoal da Rádio Negritude Que tá sempre ligadinho Aqui com a gente também Que fomenta muito o samba E o pagode aqui Mandar um grande abraço Pra eles Mandar um beijo Aqui também Pra Lauren Vamos, Denis Lauren Rodrigues Os guris do Big Bar Aí, ó Aqui, ó Maior orgulho de vocês Mandar um beijo Pro Marcinho, né, cara? Oi, Marcinho Tá aí Rádio Novo Metrô Se esbarrar, pede desculpa, hein? Se esbarrar, pede desculpa É dele essa frase, hein? Juro por Deus A primeira vez que eu fui lá Pra conhecer Eu abracei ele e tal E me chamou a atenção Se esbarrar, pede desculpa Eu falei Como assim, mano? Não, ele vai Ele tá aqui no empreendedor Sério? E não larga mais Que demais, cara Tá falando dele Tá falando bonito Agora o homem Tá chegando a falar Ah, querido, cara Máximo respeito por ele, cara Olha aí, ó O Kleber Buiu E aí também Do pagode do Mato Que a gente tava falando Agora pouco deles aí, ó Viu, ó Não dá pra falar mal Que chegou o homem Que a gente tava falando mal Dele aqui na live Abraço, abraço dele Falamos em vocês Agora pouco aqui Mandar um abraço aqui Pra Lauren também Mandar um beijo pro Chiru Que tá aqui ligado com a gente Mandar um abraço Pro Carlos Dudu Big Bar, eu já falei Pagode do Ronaldinho Que manda prender E manda soltar aqui No Centro Histórico De Porto Alegre E adjacências Deixa eu ver aqui Que as mensagens aqui Tinha um pessoal Mandando mensagem aqui A Lauren Rodrigues Mandando aqui A Lauren Rodrigues Mandando os melhorzinhos Tá aqui ligado com a gente A Vanessa Também Borbai Mandando Eles arrebentam Em qualquer lugar Ô Vanessa Ô Vanessa Tá aí o pessoal aqui Deixa eu ver quem mais aqui O Carlos Vaz Mandando Os caras são feras São os melhores De verdade Cheguei até mim Fala aquele tabaque ainda Claro Claro Ó meu Que dali Fazer eu mexer o zombrinho Porque eu sou de religião De matriz africana Não escondo pra ninguém Tá ligado Tem coisa que o cara Tem que falar Tá ligado Não é tabu Ó meu Eu mexo o zombrinho Juro por Deus Mexo o zombrinho Pra curtir o show Da RDS O pessoal aí Que é da Corimba Já tem que levar Já é uma coisinha Uma roupa separada Tá ligado Até o momento do show lá Que é o momento de bater a cabeça Sempre falam Quem tem santo segura Ó meu Quem tem 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 que segurar A primeira vez Bah me pegou no contra pé Juro por Deus Eu ali Esperava Não esperava Juro por Deus Bah começou um troço E eu falei Ihhh caramba Começou a falar sozinho Começou a falar sozinho Segura Ei Não Não dá Dá problema Daqui a pouco Vai ter um show de pagode Com consulta Tá ligado A abertura de caminho Não é normal Não é normal Não é normal A samba da melhor qualidade É sobre isso Cara Olha aí E o Renan Félix Acabamos também de falar Meu E é importante dizer isso Cara Sabe que todas as entrevistas Que tem Eu sempre Assim como eu enalteço O Big Bar Eu sempre tenho que enaltecer O que é nosso E cara O que eles andam Fazendo lá Eles estão fazendo uma parada Que a última vez Que eu ouvi Foi na época Os meninos faziam Aqui Tinha um Pessoal do Hora de samba Os meninos faziam ali Aqui perto Da Coab Que lotavam as casas Com atração local E é sobre isso Que ele está lotando Lá com atração local Cara E isso Enaltecendo Que é nosso Né velho Isso Não tem preço Show de bola Tocamos sábado lá Deus o livre Arrepiar Lotou O povo cantando Dançando Muito bom Muito bom mesmo São dois lugares Que eu tenho medo de ir É lá neles Porque é na Zona Norte E no Big Big É dois lugares Que eu tenho medo de ir É lá No Reduto Que já é na Zona Norte Eu sei que eu vou me perder Depois E no Big Big Não no Big Big Eu já vou falar O Márcio vai te chamar E tu vai ir no aniversário Tu vai ir Tu vai ter que estar presente Eu estou devendo Estou devendo uma visita Para eles Vai levar lá o nome da rádio Vou fazer isso que vai acontecer Deixa para mim Que eu vou falar Come Olha aí O Silvadado Vocês já ouviram falar Nesse menino Começou agora há pouco Também na música Aqui no Porto Alegre Que o Dado Está ligado aqui com a gente Não me procuram Para gravar a música Está aí Dado Silva Está aí ligado com a gente Zé manda um abraço Para o Bruninho Cara de urso Meninos E voltando A gente vai começar A gente vai começar Nessa resenha A Manuzinha Aqui também Que é a minha rapaziada Se a gente começar Nessa resenha A gente não vai parar Nunca mais E Maurício Maurício Duarte A família Duarte É extensa Se a gente for Para Bastante Meia canoas É meia canoas É tipo a minha família Lá os Falcão Para um lado Acho que é os Duarte Para o outro lado Ele é os Falcão Que loucura Está aqui o Maurício Duarte Grande abraço Para essa rapaziada Melhor qualidade Tamo junto Mano Está aí cara Mas e aí Enfim Quais são as novidades Fiquei sabendo Que é o Cavaco Vindo no audiovisual De Sunga No verão É isso? Não Está se preparado No Big Falar isso É o mais vaidoso Que tem na banda O homem Ele chega Ele tem que passar Aquele meter nos pés Ele vem na onda Do Mauricinho Vibra então Ele é cheiroso Ele é diferenciado Ele é o nosso modelo Da banda É o homem diferente É tanto o creme Que a paleta Do Cavaco Cai toda hora O Cavaco fica caindo Resbalando Resbalando O homem é cremoso Cremozinho É o cremosinho Da banda O homem é diferente Vá Vou te contar O homem é diferente Ah me lembrou o Maurício Maurício vibra assim Maurício vibra Ele é também tipo O Maurício Quando vê do nada Está conversando com o cara Quando vê puxa aqui do bolso O homem o que ele vai tirar Ele não para Mas quando vê tira aqui o creme Aí passa na mãozinha Já faz aqui É assim também Ele passa a grão interna As pernas Ele é furioso Vai os guris passando Eu passo azeite de oliva Nas minhas pernas Para dar um brilho Que loucura Tem barca Tem barca lá Para tocar com vocês Eu também estou precisando Me falar Aí Chu Conta para nós As novidades O que está vindo O que está programando Tirando já Convidando geral Para poder curtir Esse grande evento Porque vai estar aberto lá Para curtir agora No dia 13 Boa Terça-feira Dia 13 À noite Lá tem um lanchinho Tem espaço aqui Pega a família Vai lá Vai curtir um pagode Várias bandas Vai cantar com a gente Vai curtir esse clima com nós E seguinte Vem Vai ser na Casa dos Guris Casa dos Guris Ali na Zona Norte De Porto Alegre Terça-feira é aberto ao público Não paga nada Não paga Não paga covér Não paga nada Vem curtir E já vai fazer parte da gravação Vai ficar gravado na história Importante Importante E cara Conta para nós O que está vindo de novidades Agora deixa eu incorporar Aqui o Junior Belo Já que o Junior Belo Não pode assumir aqui Deixa eu incorporar Que eu já sou da Macumba Já que a gente está falando de Macumba Tá E aí E me conta E o audiovisual vem quando Cara Vai ser gravado dia 17 de outubro Já tem data Já tem data Já tem data Já tem local Mentira Já tem E tu já pode largar Ou é Posso Posso e devo O pessoal já ir se organizando Dia 17 de outubro Isso Na U Club Mentira Resenha do Tio 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 Mentira Fiquei louco contigo O troço vai ser grande Deixa eu fazer uma pergunta capriciosa E vocês vão conseguir lotar aquilo de lá O RDS consegue lotar aquilo de lá Eu acho que vai faltar espaço Caramba E como é que foi feita essa escolha Para fazer Meu Pessoa que não conhece Será na U Club Que é lá na Eu sempre confundo Eu ainda vou arranjar uma bronca muito grande Eu sempre confundo com o Novo Hamburgo Com o São Leopoldo Lá é Novo Hamburgo Lá é Novo Hamburgo Lá é Novo Hamburgo Cara É uma das casas mais lindas Que a gente tem no estado Do Rio Grande do Sul E eu não estou aqui Ensabuando ninguém Estou falando de verdade Que é uma casa Que ela te encanta Desde a chegada Tu chega E ela já te encanta Pela grandiosidade A proposta da casa Eu acho que é isso De receber grandes shows Shows nacionais Enaltecer muito o que é nosso E eu não estou aqui Desmerecendo o meu Big Big Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Mas é o meu É uma megalomania Que tu olha A minha pupila dilata Quando eu chego lá Porque tipo Cara é tudo muito grande E como é que foi feita Essa escolha Para poder fazer o audiovisual lá Cara A gente escolheu Sentamos e conversamos E batemos o martelo Na resenha do Tchot Que é uma resenha Que é top lá A melhor resenha Que tem lá Naquela região toda lá Vale dos Sinos Vale dos Sinos E ele Me levou E ó meu Aqui é o local E tal Eu olhei Não é aqui Tá tudo certo Aí bateu o martelo Com o cara O dono da casa Também comprou a ideia Não é uma parte De uma ideia Então Foi feito tudo com detalhe E com carinho Para entregar o melhor Para o nosso público Que legal E como é que vai ser Essa questão Eu quero ir Mas aí vai ter Já estão vendendo ingressos Como é que funciona Vamos falar primeiro Do povo Para o povo ir Já se organizar Separar um dinheirinho Para poder curtir O show dos guris Como é que vai ser feito Vamos liberar antes Vai ser Compra pelo Sei lá Para algum site BlueTicket.com Como é que vai ser Essa parada Isso aí Estamos resolvendo ainda Mas vai ser isso aí Vai ser liberado Para o público sim Aí vamos ver Que maneira vai ser feita Aí a gente está vendo Esses pequenos detalhes Que legal Portanto é que já tem A data e o local E a escolha Essa escolha De tipo De como é que vai ser O repertório Vai ser com música autora Porque o cara Eu gosto dessa parada Vocês podiam vir no cover Mas obviamente Vieram trazendo a identidade Que a identidade É muito forte do RDS Para quem conhece Para quem não conhece Vai acabar conhecendo Inclusive nesse dia Mas como é que está sendo Feita essa escolha Tem um diretor Já vendo Como é que está Essa parada Para o dia 17 de outubro Na questão musical A gente já está ensaiando As músicas ali certas Todas que passaram As músicas que passaram Pela nova Sem pandeiro sem cavaco Sem pandeiro sem cavaco Amora Cegas Amora Cegas Tona Moral Tona Moral E essa nova E essa nova Vai estar tudo No audiovisual Que legal Cara E quem é que está fazendo Vocês vão cortando o cabelo Não Vamos botar isso aqui A escolha do repertório Como é que está sendo feito A gente vai fazer Uma produção independente Praticamente Sério É Nós por nós Essa é a palavra E daqui a pouco O pessoal que está curtindo A programação Vocês estão abrindo Espaço para a parceria Para esse grande evento Porque porra Nós estamos falando De canoas Se me permitir Vou mandar um abraço Porque isso é importante E estamos abertos Sem a parceria Porque como eu digo Vai ser um trabalho Diferente Que vai rodar O mundo O Youtube Hoje roda o mundo Então Quem quiser ser nosso parceiro Não vai se arrepender E aí como é que faz Eu quero ser parceiro Quero ajudar Porque essa palavra Que tu usou Ela nunca teve Tão grande peso Como tudo que aconteceu Esse ano no Rio Grande do Sul Que é o nosso por nós E como é que o pessoal faz Para poder Meu, eu quero ser parceiro Daqui a pouco Quero entrar com isso Quero entrar com aquilo outro Meu, eu quero ajudar Mas eu não sei como Como é que o pessoal faz Como é que chega Tem Ali no Instagram da banda mesmo Tem um link Que vai clicar direto ali E cai direto E fala diretamente comigo Quem cuida dessa parte sou eu Porque eu procuro evitar Que eles se preocupem com isso Porque eles tem que entregar O máximo em cima do palco O resto ali é o seguro Então Entre em contato ali No nosso Insta Tem um linkzinho Tem um número ali E já cai direto Me chama Que eu sou o cara Mais flexível que tem Eu que gosto da resenha Que é o Arroba RDS Arroba Grupo RDS Arroba Grupo RDS Isso Arroba Grupo RDS Ah, boa Boa Junior Bel Tem uma pergunta? Levantou? Vou fazer umas duas Ah, então tá Beleza E é sobre isso Eu vou mandar um grande abraço Para o pessoal Que está ligado aqui Com a gente na programação Agora são 15 horas e 53 Depois tem mais uma velocidade 15 horas e 53 minutos Obviamente Mas antes Vamos de pagode Com o grupo RDS E aí, Bruninho Um dos cantores aqui também Mentira? Ah, Bruninho Ele cantou Ai, Bruninho Você vende a outra Do RDS Que ela proposta Vamos embora Vem, vem Vem, vem Que hoje eu te pego Vou, vou Mostrar que eu sou o cara certo E você tem tudo o que eu preciso Eu sou Seu esquema preferido Vem, vem Hoje eu te pego Vou, vou Mostrar que eu sou o cara certo E você tem tudo o que eu preciso Eu sou o cara certo Eu sou o seu esquema preferido Coisa maluca Parece até conto de fadas Quando a gente conhece alguém Que topa qualquer parada Você é sim Linda e sem juízo Eu tenho pra mim Que encontrei o paraíso Você me completa Que nem Adão e Eva Vou mergulhar Nesse amor às cegas Vem, vem Que hoje eu te pego Vou, vou Mostrar que eu sou o cara certo E você tem tudo o que eu preciso Eu sou Seu esquema preferido Vem, vem Que hoje eu te pego Vou, vou Mostrar que eu sou o cara certo E você tem tudo o que eu preciso Eu sou Seu esquema preferido Amor às cegas Amor às cegas Que também passou aqui na programação Da Rádio Nova Metrô, né, cara Sempre falando de amor aí, cara Por isso que eu gosto dos guris, cara Sempre falando de amor Deixa eu perguntar aqui Antes de trazer as novidades Os guris estão tudo casados? Como é que tá? Estão tudo com nome no bid? Estão tudo com sep? Como é que tá a situação dos guris? Sep, né? Tudo com sep? O meu sep é na barbearia Tá Só o meu trabalho Mas então vamos Fala das novidades, Xô Fala, continua falando aí pra nós Das novidades Além, então Do dia 13 Que é importante dizer isso 13 de agosto Na casa dos guris Gravação do Acústico Nova Metrô Volume 3 Com 10 ou 11 Grandes atrações Gaúchas Também vai ter no dia 17 de outubro É isso? Não esqueci 17 de outubro 17 de outubro Lá no club Junto com a resenha do Tchotcha Onde vai ter a gravação do audiovisual Então dos meninos do grupo RDS Que é mais que tem Agora eu tô preocupado Tem uma novidade que surgiu hoje Recebi uma ligação muito importante E já estamos contratados Pra fazer um evento Em São Paulo Opa Dia 5 de abril Mais uma vez Estaremos subindo pra São Paulo Vamos pra São Paulo Já fomos Já fomos fazer um Fizemos uma tour lá Uma tour lá São Paulo Que foi em Santos? Foi? Não Foi Guarujá Guarujá Claro, mano Antes vocês virem aqui Agora lembrei, cara Lembrei sim Foram pra São Paulo Pra Guarujá E aí estão retornando pra lá Inclusive Inclusive E queremos já A gente vai mandar um abraço Pro nosso amigo Parceiro José Carlos Que é um cara que Muita gente não sabe Muita gente não sabe Ele nos apoia Lá de São Paulo Ele acreditou no projeto Confia no projeto Confia muito na minha pessoa Porque ele sabe Como é que funciona a banda Então aqui Por isso que a gente Tá fechado Os guris me escutam As minhas loucuras Eles confiam em mim Eles nem perguntam Não Que hora tem que estar E onde é que tem que estar E ele nos ajuda Entendeu? Nos apoia muito Então ele faz muita coisa A ser possível pra nós Entende? Então eu queria mandar Um abração pra ele Que é um cara que A gente chama de padrinho Ele nos apoia muito Quando eu digo nós por nós É daqui Mas tem esse Essa grande Não sempre tem os Entretanto Porém Todavia Contudo né Claro Ele nos apoia bastante Então dia 5 Estamos subindo pra lá Fazer um evento com ele 5 de abril 5 de abril É 5 de abril Provavelmente seja Já numa quinta ou sexta E os guris já ficam Já o final de semana Inteiro Exatamente Foi isso que aconteceu Naquela outra vez Que vocês foram né É isso mesmo Que legal cara Que legal Ah que legal Até hoje Quando é que vamos voltar O mais normal O mais normal Até porque a gente tá No sul do Brasil O mais normal É São Paulo Rio de Janeiro Descer pro Rio Grande do Sul Sim E os nossos artistas Por isso que eu tenho O maior respeito Pelo trabalho De cada artista Aqui nosso Do Rio Grande do Sul Que segura o BO Há muito tempo De muitas bandas Tem bandas que só Vêm com os frentes E a cozinha A harmonia É tudo nosso E quando ele faz Esse processo contrário Cara Sabe De ser contratado Pra tocar em São Paulo O pessoal não se surpreendeu De repente De achar que Vocês não eram Do Rio Grande do Sul Coisa do gênero Se surpreende Sim Inclusive já tocamos Aqui Em lugares Que O pessoal achava Que nós éramos A atração E fora Isso aconteceu Ali na quadra Que fechou ali Como é o nome deles Em perto da Zona Norte Estava o Pau Puro Sul Aquela banda Dos negros velhos É isso mesmo E o pessoal achou Que nós éramos A atração Do Rio E não eles Que legal cara Que né A gente chegou Fez barulho Fez uma apresentação Diferente Então Acontece sim Acontece Lá o pessoal de São Paulo Se impressionou Com nós Se impressionou Com nós lá Pelo que nós apresentamos O pessoal até Ficou meio assim Vocês são do sul Sim lá Tem pagode Tem pagode Que legal cara Isso é um reconhecimento Pelo trabalho Que vocês executam E eu fico muito orgulhoso Porque faz parte Do Rio Grande do Sul E a gente tem o máximo respeito Por isso Por todo esse trabalho Agora são 15 horas e 59 minutos Mandando um grande beijo Pra toda a nossa audiência Que o pessoal Que tá tudo ligado Com a gente Na programação Falar em São Paulo Douglinhas Do grupo Vício de Samba Tá aí também Mandar um grande abraço Pra eles Que estão ligados Aqui com a gente Na programação E estamos aqui Com o grupo RDS Representantes Do pagode Gaúcho Diretamente de Canoas Dá pra dizer Que são tudo Cria 90% Não são do Guajú Mas são de Canoas Sim Todos de Canoas Que legal cara Os neos Os frente ali Pelo menos Tirando o Bruninho E como é que faz Pra poder organizar Essa questão de ensaio Com o Bruninho Essa questão de logística Aí que né Se não Aí que tá Aqui os guris São fechados 100% Mas o Bruninho É o que mora Mais longe E é o que mais acelera Pra ensaiar Tá entendendo? Entendendo Que legal cara Isso aí O Bruninho Vem fazer a diferença Que legal cara Demais Mandando um grande abraço Pra todo mundo Ligado aí com a gente Na programação Aqui o Manuzinho Falando vai complicar Os guris Já entendi Já entendi Mandar um beijo Aqui também Pra Vanessa Que tá aqui Feliz Aqui o pessoal Tudo feliz Aqui na Altecena Esse trabalho Inclusive de ir Pra fazer uma turnê Em São Paulo Mandar um abraço Pra Júlia Loureto Que também tá ligada Aqui com a gente Na programação A Bruna Andriele Os guris De Canoas Voando longe Cara Que demais Muita gente Que ligado com vocês O Diogo Do Samba Clã Que ligado com a gente Também O Luciano BL Grupo top Respeito máximo Pelo RDS Que legal E antes da gente partir Antes de mais novidades Até porque a gente vai ter Muita resenha Inclusive já na semana que vem Semana que vem A gente vai derreter tudo Eu vou estar juntinho Com vocês lá E eu vou ficar um pouco Mais solto Que eu não fico Sentado no microfone Tem mais alguma Novidade Que vocês estão Me quebrando aqui Hoje o dia inteiro É uma paulada Em cima da outra Tem mais alguma coisa Antes que eu enfarte Com vocês Não porque Vai estar junto com a gente Audiovisual com data Na U Club Audiovisual Não Primeiro o audiovisual Com a Rádio Nova Metrô Dia 13 de agosto Audiovisual No dia 17 Que vai ser massa Demais na U Club Vão estar indo Para São Paulo O que mais que falta Para me surpreender Para derrubar Meus buchas do bolso Tem mais alguma coisa Senhor Não Hoje eu vou deixar assim Vou deixar para a próxima Vamos deixar para a próxima Mas tem então Sempre tem Uma coisinha Mas vamos deixar Que é Caramba Caramba Assim vocês nos chamam De novo Toda bomba Eu sempre costumo dizer Que assim vocês me chamam De novo Não Eu sempre falo Isso aqui É um canto É um cantinho De vocês Eu tenho uma parada Que eu sempre falo A Rádio Nova Metrô Quando ela foi fundada Lá em 15 de fevereiro De 2016 A gente fez Para as bandas Do Rio Grande do Sul Em contrapartida Acabou vindo O pessoal de fora também Até o Ferruge Meteu o pé na porta Que aí deu Aí acabou virando nacional Mas a gente sempre O Júnior tem essa parada Porque vem ele primeiro Para depois a Rádio Nova Metrô De enaltecer muito Que é nosso E eu caso muito Com essa ideia A nossa ideia Pé com bandas Que já tem mais um tempo De estrada Ver vocês batendo Daqui a pouco Lá no teto Lá de cima de São Paulo Rio de Janeiro E ficar Saca? Então a gente fortalece Muito o segmento Então isso aqui É um canto de vocês Inclusive Falou o nome Rio de Janeiro Só não viajamos Para o Rio Porque teve enchente Estava tudo certo Olha que loucura Ainda bem que não tínhamos Comprado as passagens Nós íamos para o Rio Íamos ir Como contratados ainda? É mais ou menos Nós íamos fazer um material lá E lá nós íamos Nós íamos parceiro Lá nós íamos fazer um Ah sempre acontece Nós íamos lá Para fazer um material Mas daí deu todo esse negócio E tivemos que adiar Mas nós vamos ir Isso é certo Olha aí viu Mandar um grande beijo Para todo mundo E passar a limpo agenda Até porque O grupo não vai parar Até o dia 13 Eu sei que vocês tem Como é que está a função Da agenda dos guris Para esse final de semana Hoje é recém quarta O que vai acontecer Com os guris Durante a semana O final de semana agora Onde estaremos? Na nossa quinta Nossa quinta da felicidade Nossa quinta da felicidade Já começa o pagode Na quinta Amanhã Amanhã? Amanhã e aonde? Nosso semanal Ali na Boqueirão Na Blend Pagode Pagode da Blend Pagode da Blend Isso aí É a quinta da felicidade A gente fala Que é a quinta da felicidade Porque é um pagode descontraído Que a gente canta Que gosta E a gente Tem essa troca Com o público Que legal O pessoal chega ali Com a sua família Senta Toma uma cervejinha Petisquinha Aquela coisa toda Ali é o nosso reduto Tá E aí Que horas começa amanhã Para o pessoal chegar? Oito horas E termina Estoura Meia-noite Onze e meia Onze e meia A gente Pagode meio família mesmo Sim Boa Até muito tarde Na Blend Na Boqueirão Exatamente E especialmente nessa sexta A gente vai para a praia É isso? Isso Vamos fazer um som lá na praia Particular? Não Não É um evento que está surgindo lá De um conhecido lá Boa É na praia de Capão Capão da Cano Os gurizes, cara Tá E no domingo? Sábado Ah, isso é na sexta Isso é na sexta Caramba Aí sábado exportação Exportação E depois boleiros Domingo nós tínhamos o evento Mas como é dia dos pais O pessoal transferiu para outra data Tínhamos dois na verdade É Olha só que loucura A semana está corrida Semana passada Mas também a gente não parou em casa Os gurizes estavam sem voz já Mas é coisa boa Isso aí Que bom, cara Que bom Eu não queria ver você sem voz Mas essa correria de vocês Muito me alegra, cara Muito me alegra de verdade, cara Muito me alegra Meninos Eu acho que eu já falei Já dei essa resenha aqui Cara, eu nunca desejo sucesso Jamais vou desejar sucesso Porque eu sempre vou falar Que sucesso é fruto De um trabalho bem executado É o cara sair para Meter o pé para fora de casa E conseguir voltar para casa Tranquilo A gente querer trabalhar com samba E com pagode No Rio Grande do Sul A gente ter a nossa família Com saúde dentro de casa Que para a gente conseguir Meter essa loucura De samba e pagode Sempre tem alguém que segura E não é o Chu Que segura Quem segura são as nossas famílias E a família do Chu também Então sucesso nós já somos Inclusive por levantar a bandeira Do samba e do pagode No Rio Grande do Sul Mas eu sempre vou desejar Cara, do fundo do meu coração Cara, muita prosperidade Para vocês e saúde, viu E que vocês continuem levando O pagode gaúcho Para tudo quanto é canto Do Brasil e do mundo, cara Muito obrigado Obrigado, de verdade Fala comigo Justamente coração para a galera Se puder Entrar no YouTube E inscrever no nosso canal Ah, mas isso aí Eu ia falar agora A gente precisa de mil inscritos Para as nossas off É, gente O Chu Me fez um desafio Cola comigo Cola comigo aqui, gente Eu poderia estar roubando Matrão Até mesmo me prostituindo Mas não Estou aqui humildemente Pedindo um instante Da sua atenção Preste com atenção Você não precisa estar Em todos os eventos Do RDS Você não precisa cortar o cabelo Com os guris Lá no Guajuviras Você pode não gostar Do Denis Mas é o pagode gaúcho Eu costumo dizer Que no Rio Grande do Sul A gente tem uma mania Escrota Dizer que até a cerveja Melhor cerveja Que nós temos É do Rio Grande do Sul E é mentira Sabe por quê, cara? Porque tudo que é ligado Ao movimento preto Na minha concepção No Rio Grande do Sul É mentiroso, né? Pagode, carnaval, religião E por aí vai E é uma parada chamada Farinha pouca Meu pirão primeiro, saca? É primeiro eu Depois eu Depois eu Então o pessoal fica Esperando tu errar Pra te apontar o dedo Ah, não vou Mas, meu Enquanto a gente continuar Com uma cabeça pequena Ou tipo Bah, eu gosto dos guris Estou sempre engajando com os guris Quando os guris vão na rádio Vão no evento Mas tem uma coisa Que é de extrema importância Dentre a questão Da gente tentar unir E tentar fazer o pessoal Cada vez crescer mais É seguir nas redes sociais Que até pra isso Até pro contratante Olhar diferente Para os artistas Que hoje em dia Não basta vocês terem qualidade A gente tem que estar sempre Movimentando as redes sociais Então é de suma importância Que o pessoal Siga vocês Nas redes sociais E mais precisamente Então não é nem o Instagram É mais no YouTube Como é que tá Como é que acha Os guris no YouTube Arroba Grupo RDS Só Simples assim Não tem underline Não tem vírgula Não tem nada Arroba Grupo RDS Ah, minha filha adora falar isso Ativa o sininho Se inscreve no canal E ativa o sininho E no Instagram Arroba Grupo RDS Tem TikTok? Ainda não Vamos providenciar isso aí Os guris são muita dancinha, né Agora eles estão começando Vamos providenciar o TikTok Vamos providenciar O ursinho do cavaco Tá na Brasino O site da galera Claro Tá, então vocês já podem seguir Então O Denis é lindo Para Tá Então vocês podem procurar aí Então RDS Já sigam nas redes sociais No YouTube Pode Já sigam lá Arroba Grupo RDS Instagram Da mesma forma Pra poder Enaltecer cada vez mais Enaltecer sempre O pagode gaúcho Cara, que no final Quem ganha É o Rio Grande do Sul Pra gente conseguir Cada vez incomodar mais lá E o pessoal olhar Com um pouco mais de atenção E a gente cada vez mais Mostrar que nós somos capazes De apresentar um bom Executar O nosso pagode, cara Exatamente Lembrando também Que as músicas Que nós cantamos aqui hoje Além de estar no YouTube Também estão no Spotify E no Deezer Então Escolha aí a sua plataforma De preferência Spotify, Deezer, iTunes Tudo? Isso aí Tudo aí Olha aí Toninho Gomes falando Manda um beijo pra eles Amo eles Toninho Gomes Aqui mandando E muita gente Mandando um beijo pra Luísa Olhando também Que tá ligado Com a gente na programação É isso, os guris Se vocês querem falar Mais alguma coisa Ficou alguma coisa Subentendida Que eu não tenha Perguntado pra vocês Não, tudo certo Meu, eu tenho pavor De terminar a resenha Tá ligado? Eu tenho pavor, cara Tenho pavor De terminar a resenha Juro por Deus Em seguida tem a entrevista Já com o Xande Que já tá aqui dentro do estúdio Da Rádio Nova Metrô E pra não precisar cortar vocês Eu também sou filho de Deus Eu quero que vocês toquem música Que aí depois eu só desligo ali A live ali Tá tudo certo Que eu também quero prestigiar os guris Só mandar um abracinho aquele Pro nossos patrocinadores Pra reforçar Apoiadores Que a gente precisa demais Aí queria mandar um abraço Pro Ralf Atacado Que é o nosso Apoiador Top O que o Ralf Atacado faz? Ah, ele vende O melhor Da vestimenta De precisar De qualidade Essa camiseta Inclusive Meu, camiseta É diferenciada demais, cara Ah Ah, mas eu tenho que ficar Um ano na academia A fio indo De segunda a domingo Pra poder Caber nessa camiseta Ralf, então Arroba É Arroba Ralf Atacado Arroba Ralf Atacado É de Canoas É Tem Canoas E Alvorada Boa É só botar Ralf Atacado Canoas Ou Atacado Alvorada O José Carlos Obrigado Que é o nosso apoiador master Ah, tá, não é eu São Paulo Guaju Autopeças Que nos apoia sempre também Tá com nós E a Shoe Story, né Que apoia Veste os guris Aquela coisa toda, né É, mandar um beijo aí Pra Shoe Story Que daqui a pouco Vai chegar com o Tênis 46 Aqui pros guris também Da Rádio Nova Metrô Que eu mais quero, cara Vamos dar pra fazer Cara, eu queria que vocês Mandassem um grande abraço Pra família de vocês, viu De verdade, cara Eu tenho vocês como se fossem Da minha família Eu queria que vocês Estendessem isso pra eles lá, cara E se verem o Márcio Dá um beijo babado Na bochecha esquerda dele Por mim, cara Eu gosto dele de verdade Gosto dele de graça, cara O homem é brabo É turrão Mas é ciumento Que tu não tem ideia Se tu não mandar abraço Não abraçar ele também Ele vai... Ah, gosto dele de verdade, cara O homem é... Olha, a gente briga todo dia Mas a gente não se larga, né E isso aí é uma amizade de anos Uma parceria de anos Mais de oito anos Olha que legal, cara E pra todos os contratantes lá também Que abraçam o trabalho de vocês, cara Um grande abraço pra todo mundo Vamos terminar com o quê? Vamos botar o chute pra trabalhar, né Meu querido Essa música vai botar o chute pra trabalhar As gurias ficam enlouquecidas Vamos botar o chute pra trabalhar? Vamos! Que legal, cara E ele mexe o sombrinho também? Ele vem pro meio e dança? Mentira Ele dança? Ele tem que dançar, né O chute? Eu não vi isso aí, cara Tá acontecendo agora isso Agora então Não, não Já vem tempo que você aconteceu Tu tá mexendo Não, só um pouquinho Antes do cavaco Antes do cavaco Não, cavaco Conversa comigo Ele tá mexendo O chute Tá com movimentos pélvicos Nos shows Eu não tô acreditando nisso É verdade isso Ele tá metendo Ele tá com movimentos pélvicos Sério? É sério isso? Ah, não, cara Então bota aí Que eu quero ver Vou botar tu Vou ter que botar tu e o Sarará Pra dançar essa música aí, cara Vai rolar Vai rolar então Agora O pessoal pode acompanhar Agora Dia 13 de agosto Na casa dos gurias Sarará É Paulo Sarará e o Chú Dançando essa música aí, cara VaiGAN? Alô, Big Bar tá presente Alô, Big Bar Família Big Bar É assim Eu vou botar o show pra trabalhar Ei Vou botar o show pra trabalhar Ei Vou botar o show pra trabalhar Ei Parado, não pode picar E se vocês querem ver o Xô dançando junto com o Paulo Sarará, o lugar vai ser dia 13 de agosto na casa dos guris. Cara, eu não perco por nada isso, gurises. Tudo de bom, muita paz, saúde e prosperidade no trampo de vocês. Obrigado pela presença. E vamos embora. Agora é a hora dos guris. Deixa eu terminar a live por aqui, porque a programação da Rádio Nova Metrô continua através do site, através do aplicativo, através do Rádios Net.